Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Itamar, Santa Brasília. E a gente veio passar uma temporada aqui de comemoração ao aniversário da minha esposa maravilhosa, Elen Regina. Tivemos aí o prazer de encontrar uma dupla também maravilhosa, que é a Leite do Matheus. O Matheus que ajudou a gente muito aqui nessa recuperação da viagem, porque teve um problema de muita curva, mas que na verdade a gente acabou resgatando. Está maravilhoso esse passeio aqui, Elen, e você? Então, aí o que nós mais gostamos, impossível dizer, tudo muito, muito especial. Mas a Ilha do Sapinho, o almoço, vale a pena, gente. Eu recomendo, viu? Recomendo no receptivo do Cássio pedir a Leite e o Matheus, que são espetaculares. Leva a gente até para tomar uma cachaçinha espetacular. Uma cachaçinha que não pode faltar. É, tem que animar o passeio com a cachaçinha. Beijo, pessoal. Beijo, gente. Muito obrigada.